A economia do Reino Unido superou a recessão do ano passado, com um crescimento de 0,6% do PIB no primeiro trimestre de 2024. O anúncio foi feito pelo Escritório Nacional de Estatísticas. O PIB britânico registrou contração de 0,1% no terceiro trimestre do ano passado e de 0,3% no quarto trimestre. Economistas consideram que dois trimestres consecutivos de contração representam uma recessão técnica. A recuperação da economia nos três primeiros meses do ano ficou acima do previsto pelos analistas, que projetavam um crescimento de 0,4%. O Banco Central britânico também foi mais pessimista em suas previsões, igualmente de 0,4%. Na quinta-feira, a instituição que elevou as taxas de juros 14 vezes entre dezembro de 2021 e setembro do ano passado decidiu manter a taxa básica em 5,25%. O Banco Central britânico afirmou que está otimista a respeito de uma queda da inflação, o que vai permitir reduzir as taxas de juros nos próximos meses e, assim, aliviar o peso econômico sobre as famílias e as empresas.